Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mano, vocês já devem ter lido aí, hoje eu tô no tipo estilo clássico né mano, vocês nem sabem como é que eu tô apoiando essa câmera Que depois eu vou mostrar pra vocês, mas hoje é um vlog mano Eu tenho que mostrar pra vocês primeiramente Eu comprei um telefone novo pra minha mãe Novo entre aspas, porque é usado, mas ele é novo, é um colega de trabalho Valeu Guima por ter me vendido mais barato É o Moto G6 Plus, tá completinho mano Pra vocês verem aqui ó, Moto G6 Plus mano ó, bonitinho Na caixa mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui Mas a questão é, o telefone da minha mãe tá uma porcaria mano Foi o meu há 4, 5 anos atrás, o Moto G3 mano E tipo, ele nem funciona mais, a gente já levei um xingão Que eu fui cortar o cabelo, e daí tipo, o telefone não tá funcionando Ela não recebeu a mensagem, eu cheguei em casa e como é que tu não avisou? Eu falei ó, mandei a mensagem pra mãe né, mas ela não viu Mas enfim, galera, eu ainda, além de ter comprado né, eu mandei botar a película Tá novinho ó mano, tá novinho E comprei uma capinha linda demais de melancia pra ela mano E tipo, tá novinho mano, pera aí, deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem Cara, tá novasso ó, marca de dedo Mano, novinho ó Ó, marca de dedo, a película que eu apliquei ó Cara, top, tá até com preço aqui dentro Ó, 850 mil reais mano Mas enfim, é uma surpresinha um pouco cara mano Mas ela precisava, tá ligado? E a minha mãe merece, tá ligado? Enfim, daí eu resolvi fazer, deixa eu só dar pausa aqui Mas enfim galera, ele tá super, super novo, tá ligado? Então, tá completinho na caixa, com carregador Tá tudo aqui ó gente, realmente tá novo mano Eu vou limpar ele né mano, porque eu enchi de marca de dedo aqui Pra botar na caixa, eu vou fazer a trollagem mano Eu vou quebrar o telefone dela Eu vou pegar, sei lá mano, vou jogar no chão Vou quebrar com uma marreta, eu não sei mano Mas a gente vai lá agora porque vai ter um churrasco Eu vou falar que eu vou fazer um vlog pro canal secundário Mas segue lá Nerd Depressivo, vai ter realmente um vlog mano Eu vou explicar o porquê que eu fiz isso Mas enfim, vou botar aqui ó, bonitinho A gente vai botar aqui mano Eu vou cortar primeiramente, olha gente Porque eu tava falando com vocês assim ó Mano, quem não lembra das antigos primeiros vídeos Eu gravava assim mano, eu botava a câmera Tipo, os livros pra apoiar Porque eu não tinha tripé, tá ligado? E mano, só pra, só pra, enfim Vocês entenderam Eu tirei a câmera já dali Vão no meu canal, tem um monte de vídeo Mas a questão é que mano, a gente vai botar aqui ó Essa, essa colinha do lugar que eu comprei O negócio, olha Até recomendo gente, muito bom Me trataram muito bem Não é merchan, não ganhei nada Eles nem sabem que eu sou youtuber Mas cara, quem é de Porto Alegre Vai lá mano, muito bom e barato Super bem atendido Inclusive eu comprei uma capinha pro meu, olha só Olha que coisa linda mano Eu não comprei pro meu Que eu tava precisando A minha era essa aqui ó Tava toda errada Olha ali ó, cheio de marco ó mano Mas enfim, a gente vai botar aqui dentro Olha aqui ó, meus remédios aqui ó Manteiga de cacau Porque tá gelado Isso aqui é pro nariz Pra mim poder respirar E o meu moletom Nada a ver, mas Olha aqui ó, como eu falei pra vocês Um Moto G6 Plus mano Eu comprei usado tá gente Não é novo mano Mas o meu colega de trabalho cuidava muito bem Então valeu mais uma vez Gui Cara, eu já configurei tudo pra minha mãe Porque ela não consegue configurar né mano Vocês sabem como é que é a mãe Mas enfim, vamos botar aqui Se eu conseguir mano Uma mão é foda mano Meu Deus do céu Ó, aí acertei Acertei Eu vou botar aqui E eu vou esconder aqui mano Porque a gente vai lá Falar que é só pra gravar o vlog Tá ligado Só pra Deixa eu fechar aqui com o pé mano Tá difícil Olha só Não consigo Não consigo Botar aqui ó Pra vocês verem Deu É isso mano A gente vai botar aqui ó Tô no style né mano Vamos lá gravar aqui ó Vou falar que eu vou gravar o vlog Vou indo gravando esse vlog aqui Depois eu vou fazer outro vídeo Mais pro canal secundário E tá frio mano Acho que eu vou de coisa Então Corta aí e já volto Pessoal Já tô aqui mano Essa franzinha tá meio bugada Porque eu saí do banho agora Mas enfim Já tamo aqui no stylezinho ó Sim, eu tô com uma calça de pijama linda E chinelo mano Mas é só pra gente ir lá Porque tá muito frio E mano Uh, tô torto Preciso de um tripé Pra segurar a câmera mano Mas enfim Eu vou lá Já sei Não sei como é que eu vou dizer Se eu vou quebrar Se eu vou largar Mas eu vou avacalhar com o telefone Tá ligado Vou tentar quebrar mano Vamos tentar quebrar Enfim Mais um negócio Que eu vou dar pra ela mano Um telefone novo que tá aqui Então Vem comigo Vamos fazer esse vlogzinho Mostrando aqui E já volto Pessoal Vamos lá Tá frio pra caralho mano Eu não tinha fechado aqui ó Vocês vão ver que tá meio escuro Mano Não vou mostrar a senha aqui né mano A senha secreta do cadeado Olha pra grade E mano Abrimos Olha a rua lá A gente bota o cadeado aqui né mano E vamos lá mano Gente Ela não tá sabendo nada mano A gente tá indo aqui Estilo vlogzão mano Olha que coisa linda Tá frio pra caralho O céu tá nublado Tá frio Mas enfim Vamos lá E deixa muito like Cheguei O que? Esperar como? Não vai avacaiar né Olha que eu tô O que é isso? Celular Nossa Tua azul O que que botou isso aqui pra cá Vai ter um churras Deixa eu mostrar aqui Ai ai ó Jesus O que que temos aqui O churrasqueiro Tem uma maminha Tá isso aqui é costela Não Isso aqui é uma ripa Ripa A gente tem um de carne Uma ripa Aquilo é maminha Aqui é uma maminha Um salsichão E um salsichão Bem temperadinho E um pão Ah esse é aquele da Bom Esse é aquele que a gente comeu É Esse é bueno Tem cerveza Mas eu não bebo Cerveza Vem que é pros ovos Era aí não Temos o Léo Léo O que mãe? Quer ovinho? Deixa eu te dar uma taça Eu quero ovinho Um ovinho frito Não Deixa eu te dar uma taça Que eu me parvo Então eu me vi Claro que passa Crianças não bebam É realmente Não bebam Não bebam Eu bebo porque eu só tenho 26 aninhos Com esse rostinho de 17 Papão E o jeito que eles estavam Dormindo hoje Vem cá Vem cá Ah meu filho Tu merece Eu mereço De preferência Tu não passa desse tanto aí Tá Olha que chique gente Tirou foto? Olha isso Esse preguiçoso Vamos lá Um chandão Desafade Qual é a safra mãe? Qual é a safra do vinho? Mas tá Tá de sacanagem amigo Olha ali os dois Deixa eu ver se eu consigo Ficar aqui ó Um do Um do ladinho do outro Um no carinha Um de focinho do outro Aí Deixa eu ver um outro aqui Meu Deus do céu De focinhozinho Coisa mais lindinha Não Eles não saem mais um Do perto do outro né Não A boneca é ele Ele ó Agarradinha Pegou pra criar Agora Se tu vai firmar isso aí Deixa eu te mostrar Eu gosto dessas fotos aqui Com silicate Olha ali ó De pézinho ali ó Aí ó De pé parece um suricato Olha um suricate Olha de pé Meu Deus do céu Nem em gato Nem em gato é Nem em gato Vai lá ver que é bonita Vem cá Vai lá ver que é bonita Mãe Quebrou o telefone antes de mim Sim É que eu venho até Ele disse que não prestava Eu ia passar adiante né Mas ele disse que ela não presta Então eu Esbugalhei ele por azar E ainda botei no lixo Ainda botei no lixo Ela ainda precisava pro chip Pra salvar uns contatos Mas não fez Parabéns É pior que eu botei fora mesmo Olha ó Viu? Viu? Se eu quebrar isso no vídeo Ia ser muito melhor Quer dizer Ia dar na mesma Se eu quebrar Número novo Celular novo É isso É Eu só sei que os abacaxi Que não é Não A melancia Que não é Abacaxi Melancia Parabéns É a melancia Olha que coisa Mãe Então é isso Então deixa o like E é nóis Fui